Um jacaré foi flagrado durante a madrugada andando pelo acostamento do perímetro urbano da BR-116 em Governador Valadares. O animal saiu do bairro Jardim Pérola em direção ao bairro Palmeiras. Meio quilômetro de distância separam os dois bairros. Alguns moradores registraram o resgate do animal de dentro do córrego na Avenida 1. Nas águas tranquilas da lagoa do bairro Jardim Pérola, o dia é perfeito para pescar ou fazer aquela caminhada ao ar livre, contemplando a exuberante natureza. E quem sabe, registraram a foto do famoso jacaré ou popular lacoste, morador dessas redondezas. Eu já estive pertinho dele ali, passei a mão na cabecinha dele, ele é mansinho, ele é lindo, eu amo ele. Fiquei sabendo que ele saiu, saiu da lagoa, foi para a BR, fiquei sabendo isso. Eu tive até vontade de ir lá ver, mas não fui lá. Na noite de ontem, o morador ilustre da lagoa do Pérola resolveu dar uma voltinha e seguiu naquela direção, sentido até o Flotone. Pelo acostamento da BR-116, ele conseguiu chegar em uma galeria do bairro Palmeiras. Hoje pela manhã, os moradores viram o bicho dentro da água e acionaram o corpo de bombeiros que tiveram trabalho para poder fazer o resgate do jacaré. O animal foi capturado no córrego que passa na avenida principal do bairro Palmeiras. Ele foi laçado pela guarnição que usou técnicas de salvamento terrestre. Foi preciso dois homens do corpo de bombeiros para resgatar o jacaré de aproximadamente 2 metros e pés em torno de 80 quilos. Após o resgate, ele foi solto em seu habitat natural, a lagoa do Pérola. Dizem que aqui tinha 5 antigamente, que eu sou novato, que tem 8 meses que eu moro aqui. Dizem que aqui tinha 5, eles comeram 4, pegou. Esse é o único dos moicanos? O único que sobrou. E não é história de pescador, não. Nós conversamos com um homem que um dia salvou a vida do pequeno, quando ele ainda era um filhote. Foi o que soltei desse tamanzinho, com uns 40 centímetros de tamanho, tem 6 anos já. Você que trouxe ele para cá? É, ué, nós trouxemos ele, soltamos aí, pegamos lá na lagoa da Barra Boa, lá. E veio com ele assim? Era galantinha desse tamanzinho assim, pequenininho. Então você é quase que um pai para ele. Hã? Tchau. 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 Obrigado.